Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Você acha que o Rubem Alves estava propondo uma teologia negativa quando ele resolveu conversar com crianças, adultos, se distanciando um pouco do enclausuramento que a academia traz para a teologia afirmativa? Depende do que você quer dizer com teologia negativa. Se eu estou entendendo, vou aqui na minha imaginação agora, você está se referindo a toda essa tradição mística, sobretudo do cristianismo. É, que buscava no medievo um contato com Deus através da experiência religiosa, expurgando outras formas, né? A linguagem negativa, como assim, a linguagem chamada catafática, né? Ela é muito pequena, ela é muito para falar, Deus é isso, Deus é aquilo, mas Deus não é nada disso, Deus é a condição de possibilidade de tudo isso, não é isso, é aquilo, né? Então, é mais fácil você negar, não, Deus não é isso, Deus não é aquilo, né? Que é um pouquinho a linguagem negativa nesse sentido, né? Esse apofatismo, né? Esse silenciamento, né? Mas um silenciamento que tem que ser pela palavra também, porque se a gente se silenciar de tudo, aí a gente cai num mutismo que acaba a diferença, acaba a pluralidade e acaba a fé nesse sentido também, né? Então, nós estamos nesse registro, então, e aí eu diria que, sem dúvida alguma, né? Eu acho que, por exemplo, Rubem Alves, né? Há uma mística na teologia de Rubem Alves, eu acho que é uma teologia mística, né? É uma teologia exatamente isso, é uma teologia, me desculpe aqui, mas eu vou usar esse termo que eu não tenho, é uma teologia erótica, né? Peraí, 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 deixa eu fazer um parênteses, você já ouviu falar na Adélia Prado, aí do interior de Minas? Claro, claro. Eu cresci na cidade dela, Divinópolis. A Adélia Prado chocou a comunidade provinciana da época, hoje Divinópolis está bem maior, né? Quando ela falou, abre aspas, o que existe de mais sensual do que Deus na figura de um homem, fecha aspas, é justamente o que você está falando, Adélia Prado, aquela poeta do interior de Minas, falando dessa quase que sensualização, dessa experiência com Deus. Eu não fico surpreso de você falar isso. Dá pra entender por que uma das grandes interlocutoras no campo poético do Rubem Alves e a Adélia Prado? É isso, é isso, né? Então, a experiência religiosa, a linguagem religiosa tem que ser uma linguagem erótica, ela nunca pode ser uma linguagem pornográfica, ela não mostra nunca, né? Ela sugere, ela aponta, ela roça os sentidos, ela ajusta a imaginação. Ora, isso é linguagem religiosa. E por quê? Porque se trata de um encontro a respeito do qual é possível falar muito pouca coisa, Deodato, né? E aquilo, né? Que se pode falar desse encontro, tem que ser escrito com lápis a lápis. Não pode ser escrito a caneta. Porque está sendo escrito nesse momento, nesse momento da pandemia, nesse momento do século XX, no espírito desse tempo, tudo isso muda. E por isso a gente tem que ter a coragem de, às vezes, apagar com a borracha e reescrever novamente, né? Então, é isso tudo. Eu já até esqueci o que você perguntou. Não, não, é por aí mesmo. A gente estava caminhando para fechar com você falando um pouquinho do Teocoeta, né? Isso, né? Então, por isso a linguagem religiosa, ela é uma linguagem, ela pode ser dogmática, ela pode ser uma linguagem, né? Digamos assim, mais ritualística. Tudo isso. Ela pode ser uma linguagem mais filosófica, ela pode ser, enfim, uma linguagem mais sociológica. A gente pode pensar a igreja do ponto de vista sociológico. E é de uma riqueza profunda de intuições, etc. Mas a igreja é um mistério, cara. Essa ideia, né? Dessa eclésia, né? Dessas pessoas que se reúnem em torno dessa figura chamada Jesus de Nazaré. Há alguma coisa aí que não se explica, alguma coisa que não se encaixa. Há uma coisa de loucura, etc. Então, o que é a ideia da teopoética? Essa aliança da teologia com a filosofia, ela tem seus limites. Essa aliança da teologia com a sociologia, embora potente, a teologia da libertação, que o diga, ela tem seus limites. Faz sentido pensar que uma aliança com a poesia seja uma forma potente da teologia dizer o que ela tem a dizer. Porque a linguagem poética é a linguagem do sonho. Porque a linguagem poética é uma linguagem menos explicativa e mais expressiva. Porque a linguagem poética é uma linguagem que ela pressupõe a imaginação. O dado central da capacidade humana de criar outros mundos, de transcender, de imaginar horizontes inimagináveis. Ora, tudo isso tem a ver com a teologia. Tudo isso tem a ver com a teologia. Que doutrina que você tem no Novo Testamento? No sentido assim, a doutrina da predestinação. Paulo, quando fala da eleição, é num contexto assim de trazer esperança. Vocês foram predestinados por Deus. Aquela carta aos Romanos, por exemplo, no capítulo 8 da carta aos Romanos. Está tudo estrupiado. Está tudo destruído. É como se Paulo encontrasse essa linguagem para poder dizer, Ergam-se, não se curvem, não se rendam ao impédio. Deus escolheu vocês. Agora, Deodato, eu vou lá, pego esse texto e construo uma doutrina da predestinação. Percebe? Olha o problema. Faz sentido. Ajudou muito Calvino, ajudou muito Lutero, ajudou muito Santo Agostinho, que construiu essa teologia. Mas quando a gente vai lá para Paulo, será que era isso que Paulo queria dizer? Parece que as palavras paulinas, elas só são uma tentativa assim, escrita lá, de dizer uma coisa profunda, que é a seguinte, cara, Deus não nos abandona nunca, por mais horrível que seja a situação. Leia lá Romanos 8. Aí, a palavra que ele encontra para dizer isso, ele nos predestinou. Nós somos predestinados. Aí você vai lá e constrói uma doutrina da predestinação. Ora, então o que é resgatar o poético, o indizível? Resgatar esse elemento imaginativo, a imaginação paulina, que tem essa ideia fantástica, para pensar essa controvérsia. Você vai lá, por exemplo, no livro de Abacu, que pega a ideia da justificação pela fé. É o que vem na cabeça de Paulo. Que coisa bonita. Essa coisa de Jesus falar por parábolas. A parábola, né? Que não é a menor distância entre dois pontos. Não é uma linha reta, uma linha parabólica. Essa linha que aponta para o infinito. Esse Jesus que conta uma história e deixa as pessoas construírem. Não traz, não tem final, não tem moral da história, não tem conclusão. Que as pessoas concluam. Tudo isso fala que a teologia não pode ser uma doutrina sobre Deus. A teologia não pode ser um pensamento sobre Deus. A teologia tem que ser mais uma teopatia, uma experiência de Deus. A teologia tem que ser mais uma teopoesia. O ser humano, ousando agarrar-se às asas da imaginação e escrevendo a lápis, apenas expressar, jamais explicar, esse mistério que é a presença de Deus na vida das comunidades, na vida do mundo, na vida das pessoas. Então, não faz sentido pensar que a ideia de uma teopoesia seja muito mais interessante que uma teologia. Um lobos, um pensamento sobre Deus. Então, acho que o Rubem, ele é um dos pais dessa forma de pensar a teologia. E aí eu termino, vou pegar a expressão lá do Antônio Carlos Magalhães, disse uma coisa interessante. Qual é a especificidade do Rubem Alves? Ele não pensou a teopoética, ele não foi o pensador, ele não foi um crítico literário, não foi o crítico da teopoética. Ele viveu teopoeticamente, ele escreveu teopoeticamente. E aí, tem que abrir os livros do Rubem. E aí, o que significa isso? Então, pega, por exemplo, o livro Variações sobre a Vida e a Morte. Variações sobre a Vida e a Morte. Aí você vai ver o que é escrever de maneira poética, fazer teologia poeticamente. Essa é a pegada do Rubem. Essa é a potência do Rubem agora, o teopoeta. Por isso, Rubem teólogo, Rubem cientista da religião, Rubem teopoeta nesse sentido. Não é uma figura interessante, Deodato? Multifacetada? É isso. Edson, eu quero agradecer muito você ter separado esse tempo para conversar comigo, comigo, com o canal Linha de Divisos. E com certeza foi um dos momentos em que eu vi um cientista da religião falar com o tamanho encantamento da experiência religiosa, falar com o tamanho encantamento do Rubem Alves. Eu vou fechar aqui deixando uma provocação, vou pedir para você não responder, porque eu gostaria de, no futuro, voltar a conversar outras vezes com você. Por favor, não responda, Edson, a minha última provocação. Até que ponto um cientista da religião consegue manter um estranhamento em relação às suas pesquisas, considerando que ele já, provavelmente, já passou por momentos de experiência religiosa tão intensas? Não responda. No futuro, eu volto a conversar com você para a gente falar sobre isso, tá bom? Então, muito obrigado. Um abração. Valeu, um grande abraço para você. Tema fantástico para uma outra conversa, né? Uma alegria. É bom a gente falar assim, porque as coisas também vêm espontaneamente, tornam algumas coisas mais claras para a gente. Fiquei muito feliz de estar aqui com você, Deodato. Obrigado pela oportunidade, viu? Um beijo para você e para a sua comunidade aí, tá bom? Tá jóia. Um abração, Edson. Um abração. A gente volta a se falar, tá bom? Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.